Agora nós vamos conversar com o ex-prefeito de Terezina, Silvio Mendes, que já está aqui nos nossos estúdios. Muito boa tarde para o senhor. Boa tarde, Sheila. Boa tarde, Pedro. Obrigado pelo convite para conversar. Boa tarde, quem nos assiste. Eu falo com aquele amigo? É, amigo. A gente vai logo tratar sobre política, que é o assunto mais quente do momento. Gostaria de saber do senhor. Muito tem sido falado sobre sua pré-candidatura a prefeito de Terezina. Outros dizem que o senhor deve ser o vice. O próprio senador Ciro Nogueira, que está liderando a oposição no Piauí, em entrevista ontem, afirmou que o senhor deve ser, sim, candidato. Ou seja, falou que ainda existe uma indefinição nesse sentido. Eu gostaria de saber do senhor. Qual o seu desejo? O que o senhor quer politicamente para a cidade de Terezina? Como é que o senhor se enxerga nessa disputa? Eu quero sempre que iso melhor para a Terezina. O melhor para os Terezinenses. Não tenho a dúvida disso. Na minha vida inteira, eu passei 18 anos na gestão pública. Então, é preciso que cada cidadão, cada cidadã, tenha esse olhar para a cidade que a gente mora, que a gente vive, que a gente quer ser feliz. E a felicidade não é só estado de espírito, a gente constrói. Então, nós estávamos construindo alternativas de gestão e aconteceram alguns imprevistos e, naturalmente, eu fui chamado novamente a responsabilidade com a experiência. Eu tenho experiência, eu tenho experiência, por desta parte. Já cuidei da cidade por dois mandatos. Deixei a prefeitura com 92% de aprovação. Isso é até assustador, porque é sinal de que a forma de cuidar estava correta. Então, foi assim que nós fizemos. Por quê? Porque é uma grande equipe, uma grande equipe, e só se governa, só se cuida, só se administra quando você tem um desprendimento, quando você não concentra o poder, mas delega a quem sabe, a quem quer e a quem se dedica. Então, essa é a receita básica. Agora, essa decisão de voltar meu nome à mesa, eu me submeto às avaliações dos partidos, das forças políticas, que, naturalmente, decidirão, em última análise, baseada em várias, em muitas variáveis, como, por exemplo, pesquisa. Isso não é o único mecanismo de se discutir e se encontrar quem essas pessoas desejam, apoiam para cuidar de Terezinha. Então, eu estou nesse período, estou nessa fase e me submeto, de forma bastante sincera, para que a gente possa encontrar qual é o melhor caminho das oposições, que já governaram essa cidade por quase 30 anos e fizemos. Eu posso resumir aqui rapidamente, ver se o tempo é curto, mas em qualquer área de Terezinha, você encontra a nossa presença. Na saúde, nós fizemos o HUT, eu fui secretário de saúde 12 anos em Terezinha. Fizemos o HUT, três maternidades, 92 unidades de base de saúde, o maior laboratório do estado, do Piauí faz 10 mil exames por dia, hospitais, como o da Codip, 60 mil habitantes. Então, uma saúde, a gente fez, construímos uma rede que poucas cidades possuem. Hoje, não está funcionando tão bem como deve. Na educação, um equipe, um equipe, Kleber, professores, famílias, fizeram com muito desprendimento, com muita determinação, a melhor educação de todas as capitais do Brasil. E cidade não é rica, a cidade tem perseverança e tem rumo. Então, e essa foi a maior obra nossa. Mas na infraestrutura, nós, além de termos um plano diretor, de sistema viário, de transporte coletivo que está falido, mas nós fizemos pontes, nós temos um plano diretor que diz onde é que você deve fazer a ponte, onde é que carrega mais as ruas, onde é que tem mais congestionamento. Então, do ponto de vista socioeconômico, nós temos vários, mais de 10 centros de produção, Parque Piauí, Bucambinho e vários outros lugares, numa oportunidade de trabalho e renda, há muita gente que não tem dinheiro para botar um negócio. Nós fizemos um banco popular que financia pequenos comerciantes, fizemos o shopping da cidade, tiramos cerca de 3 mil pais e mães de família do centro da cidade, era um desejo de muitos anos. Então, assim, nós, ao aceitarmos a missão de cuidar, a gente tem que ter dedicação exclusiva, uma equipe eficiente e ter resultado, naturalmente. Essa história de ficar conversando com o Prido, já chega, as pessoas já estão até desacreditando que é possível voltar, e eu tenho certeza, tenho convicção, que Teresina pode voltar ao que foi. Então, se o senhor entrar nessa disputa, se o senhor for amigo candidato a prefeito, o senhor vai enfrentar dois grandes adversários. Não se pode subestimar o prefeito, porque ele está sentado na cadeira, tem a caneta na mão, tem a estrutura da prefeitura, e do outro lado tem um candidato que é do governador, que é do governo, e que já tem hoje, perto de 15 partidos com ele, segundo ele lá. O senhor não tem medo dessa estrutura, não, desse bloco, blocão que tem aí, de um lado, e do outro lado o prefeito. O senhor não mede essa briga? Isso não me assusta, não? Não, não. O senhor não me deu esse medo. Eu tenho muitos medos, mas esse eu não tenho. Aliás, a história, você que sabe mais do que eu, já existiram vários blocões que não deram resultado. Não é? Você lembra disso. Do coração, Pedro, eu acho que para o bem da cidade, para que as pessoas possam realmente decidir, no seu juízo de valor, eu acho que quanto mais candidato, melhor. Eu acho que a população deve ter alternativas, tem que ter cuidado, porque se construiu na última eleição, você sabe também, fazendo um parênteses, que Terezinha sempre foi bem administrada, de vários partidos, de vários prefeitos, não me lembro de uma gestão irresponsável. Não conheço, não lembro. Essa agora está, há muito a desejar, vija as opiniões que se vêem, inclusive em pesquisas. Então, isso não é bom. E eu desejo ao doutor Pessoa, ao prefeito da cidade, e eu era oposição a ele, mas é um homem que tem algumas virtudes. E eu desejo para o bem de Terezinha, que ele consiga fazer o que prometeu. Ponto. Doutor Silvio, gostaria de saber do senhor, quanto a essas especulações, as últimas especulações, sobre a possibilidade, quem seria um vice, é muito citado nos últimos dias, principalmente o nome do vereador Ismael Silvio, o senhor esteve com ele, a gente tem vários registros, já mostramos aqui na bancada Piauí, ele esteve aqui, falou muito bem do senhor, disse que está à disposição da cidade também, mas existem também outros nomes, como o de Luciano Nunes, o PSDB, a gente sabe que reivindica também... Jovem Sete, é humano. E o PSDB reivindica um legado de Firmino Filho em Terezinha. Como é que o senhor avalia esses nomes e quais são as tendências para hoje? Sheldra, eu acho um luxo você ter tantas alternativas, cada uma melhor do que a outra. Sem dúvida nenhuma, honra qualquer pessoa que venha a querer ser candidato. Aliás, eu completo. Acho que todos esses nomes que você citou têm todos os predicados, os pré-requisitos para ser prefeito, inclusive, não é só vice, pode ser prefeito, por que não? Alguns com mais, outros com menos experiência, mas, e outra coisa, se eu tivesse um sinal, acima da minha compreensão hoje, mas se eu mandasse, olha, o nome para ser um bom prefeito Terezinha, para cuidar da cidade, fazer o que deve, que é muita coisa, que são muitos desafios, que tenha experiência, tenha bom senso, tenha equilíbrio, seja responsável, seja honesto, saiba escutar, seja solidário com os mais simples, com os mais humildes, pode ter certeza que eu vou apaixonadamente com a campanha. Vou apaixonadamente. Eu não tenho essa vaidade, não tenho saudade do poder, eu acho que poder é a oportunidade de fazer o que deve ser feito, e te juro, não tenho saudade de poder. Eu já exerci, não fiz esse projeto, quis um destino que me levasse a esse ponto, então, mas, eu não posso virar as costas para aquilo que eu posso fazer de forma diferente, com essa compreensão do que já fizemos, e do que puderemos fazer. é muito simples de entender. Doutor Silvio, o senhor está falando aí muito no campo das possibilidades, existe muita coisinha aberta, ainda a gente sabe que em política tudo muda muito e muda muito rápido. Tem um prazo para essa definição? Tem, a eleição em outubro do ano que vem. Não, não há antes. Sim, antes, claro que tem. Qual é? O seu prazo. O seu prazo. Não, o meu prazo é até a eleição. eu sou... Não, bora lá, eu estou entendendo o que vocês querem saber. Eu sou filiado a um partido político, tenho o apoio do partido, vou a Brasília agora a convite deles para discutir essa história. Eles sabiam que eu estava resistindo a voltar à gestão pública por várias razões, por várias razões. Muita gente achar besteira. Deixa eu te contar uma coisa muito pessoal e familiar. Eu vou sair daqui, eu vou comprar um colchonete para o meu neto. Ele tem nove anos de idade, eu estudo com ele todo dia de manhã e ele agora aprendeu a mania de dormir comigo. Então, ele quer dormir na rede, fica mexendo e atrapalha eu e ele, a gente não dorme, estudamos às vezes até 11 horas da noite e ele disse, não, eu vou dormir aqui no chão do lado da torreira porque a gente dorme de mão dada. Você acha que isso, aprender é muito caro e eu vou ter que renunciar a isso, mas renuncio pela cidade que tem muito mais problemas do que esse, menor. Então, você está entendendo? para mim isso é importante, são valores e eu tenho responsabilidade com ele. Então, essas coisas não são simples. Ele diz, não, aqui conversa, não, eu estou te falando do coração, das coisas simples, a vida é feita de coisas simples. Se a gente não entender isso, você vai viver sempre infeliz. Mas o pedido aqui nosso, nossa pergunta, é assim, eu aceito ser candidato, agora, vamos marcar o dia do lançamento, vamos terminar o dia de eu ir para a rua, enfim, seja mais ou menos assim. Na rua eu já estou indo, mas vou visitar. O aceite já foi feito? Eu sou pré-candidato e me submeto a mais das pessoas que me apoiam. Uma outra pergunta, doutor Silvio. Doutor Silvio, quando aconteceu o episódio Bárbara, veio à tona um questionamento. O legado de Firmino, esse legado é do PSDB, esse legado é de Teresina, de quem é? E a quem pertence isso? O senhor fez parte dela. Deixa eu te falar, o episódio Bárbara, para mim, está virado a página. Ela foi sempre tratada, recebida na minha casa como filha. E ela decidiu o caminho diferente daquilo que estava acertado. Foi surpresa? Foi. Foi surpresa. Decepção também? Também. Mas está superado isso, isso é falas contadas. Então, nada de olhar para trás. a gente olha para frente. Então, o legado... Olha para frente. E o legado? A população vai julgar. Vai julgar de quem é, né? Isso. O senhor fez parte de um conjunto... Trabalhei com ele dezoito anos. Meu amigo pessoal, meu compadre, ele me deu a filha dele para ser padrinho. Isso me honrou. Você é mais amigo dele, é o senhor ou o Fábio Novo? É o Pedro. Você é mais amigo dele? É amigo dele. Não, estou dizendo que eu sou amigo por dezoito anos trabalhando juntos. Na semana que ele resolveu partir, essas fofotas, esses espertos, que às vezes a esperteza engole o esperto, essa história que ele estava rompido. Não é verdade. Eu nunca rompi com o Firmino. Nunca. Nunca. Então, ele era brilhante, foi o maior prefeito que Teresina já teve. Ele era, tinha uma inteligência acima do comum, do normal. E na última semana, na semana que ele partiu, eu vou repetir aqui, uma coisa que é muito forte, mas eu vou repetir para você. Na semana que ele partiu, ele nunca deu sinal de que seria capaz de fazer isso. Hoje, poucas pessoas no entorno, inclusive eu, sabemos o motivo que levou a essa atitude, a essa decisão extrema. Extrema. O senhor pode revelar? Não, posso não. Posso não. Não devo. Tudo é pode, mas não devo. Então, respeitar a memória dele foi uma decisão absolutamente radical. Mas, nessa semana, ele tinha convidado o Marco Antônio, que era secretário dele, um dos mais próximos. Ele vinha todo dia aqui perto, aqui da televisão. Todo dia ele vinha à casa do Marco Antônio e chamou o Marco Antônio para a gente ir para um ranchinho que a gente tem de palha aqui na beira do Paraíba, antes de Palmeiras, mas que a gente ia sair dizendo que ia pescar, mas que a gente levasse a comida pronta e que fôssemos só nós três e que a gente não ia pescar. Ele ia atualizar as conversas, provavelmente, provavelmente, conversas que até então a gente não sabia. Mas como é que eu posso ter rompido um homem que tenha a confiança de chamar dois amigos dele de qualquer circunstância, em qualquer tempo, em qualquer tempo, em qualquer crise? Então, como é que ia chamar? Então, eu estou dando esse testemunho, você pode ir atrás. O Marco Antônio é testemunho disso. A amizade maior é a sua. Hein? A amizade maior é a sua, né? Não sei se é a maior ou a menor, mas eu era amigo dele. E não estou usando isso eleitoralmente, porque isso é indecente. Eu chamo indecência usar indevidamente o nome do Firmino. Isso aí é indecente. Ele não merece isso. Doutor Silva, a gente tem uma pergunta aqui da nossa espectadora, se chama Ângela, que é do bairro de C1. Ela pergunta se o senhor chegar à prefeitura. Claro que a gente está aqui num cenário ainda de muito antecipado, mas como é que o senhor pretende resolver o problema do transporte público da capital? Com a sua experiência de gestor, acredito que o senhor pode responder. Quando eu estava na prefeitura, nós fizemos, chama, Plano Diretor do Sistema Viário e de Transporte Coletivo de Terezinha. Foram dois anos de estudo feito pelo Santana, um engenheiro de tráfego piauiense, que veio para Terezinha e ele pessoalmente foi quem coordenou esse trabalho. Então, hoje nós sabemos quais são as vias que devem ser asfaltadas, quais são as pontes que devem ser construídas, como é que deve funcionar o transporte de clubes. Então, eu vou resumir bem rapidinho como é que está lá no plano diretor. foram feitas, seriam oito estações chamadas de transbordo. O que é isso? Exemplo do Diceu Arco Verde. O Diceu Arco Verde tem aproximadamente a população de Parnaíba, sempre mal servida pelo transporte coletivo. Então, seriam acrescentados vários ônibus, micro-ônibus ou vans que aumentassem o trajeto circulante para que ficassem mais perto da casa das pessoas. Essas vans, esse transporte que seria interno do grande Diceu viria para a estação de transbordo que fica ali ao lado da escola do Bradesco. A pessoa só tirava um ticket, só pagava uma passagem. E de lá, eles pegavam o ônibus e vinham para o centro da cidade que é o destino mais frequente. Mas ia para a universidade, enfim, para onde tivesse o desejo. E qual era a vantagem disso? você reduzir o custo da passagem porque o custo da passagem, a passagem é gratuita. Não existe gratuidade. A gratuidade do militar, do oficial de justiça, do idoso, do deficiente, porque dessas categorias tem várias pessoas que não precisam. Nem todo idoso precisa de ajuda financeira para andar de ônibus. Nem todo deficiente precisa. Mas vamos lá que todos. mas todas essas coisas e outras pessoas que demagogicamente colocaram como direito a gratuidade, quem é que paga? Nós todos. Quem usa o ônibus e quem não usa. E não é justo. Terezinha tem uma das características mais incomuns de cidades é que só tem uma tarifa. Você pode vir lá da Vila Irmã Dulce ou pode sair do joque e você só paga o mesmo valor. O que foi isso? Foi o Alferraz quem fez isso. chama tarifa social em que os que moram mais distante e os que moram mais perto supostamente os que tem maior poder aquisitivo pagam o mesmo valor. É justo? Sim. Mas quando você vê um ônibus que eles chamam batendo lata que ele está andando fora do pico de uso aquele ônibus está sendo pago pela população e dessa forma que eu acabei de explicar você aumentava a produtividade e trabalhava no sentido de reduzir a tarifa que as pessoas mais simples que não podem comprar uma moto ou um carro vêm para o centro da cidade para o comércio. É um dos motivos do centro de Terezinha está praticamente quantas lojas foram fechadas quantos empregos foram perdidos quantas pessoas que tem seus negócios aqui e ficavam impedidos de ter. Então as coisas são muito simples de entender é preciso você perguntar quem sabe e naturalmente implantar aquilo que é mais proveitoso para a população. Doutor Silvio Mendes a gente agradece muito a sua participação aqui hoje na bancada Piauí os clarecimentos importantes para a cidade. é porque o Pedro veio para cima de mim aqui o Pedro eu conheço desde a capelinha de palha o senhor disse que a gente podia apertar hoje eu nunca pedi para fazer pergunta para mim porque é que eu como prefeito não resolvi o problema do Aguapé Pedro eu vou te dizer uma coisa não resolveu porque o caminho não é a prefeitura o Rio Putihotel tem uma lavra de ouro desde a segunda guerra mundial que pertence a uma empresa do Rio de Janeiro você sabia disso? não pois é quando a gente foi construir a ponte estalhada a gente teve que pedir permissão a essa empresa através do CPRM para poder tirar areia para fazer os acessos primeiro segundo o Aguapé aparece quando a água está poluída é o sinal cristalino de que aquela água não presta para consumo humano por que que acontece? e outra coisa mata os peixes os poucos peixes que tem o Aguapé ela limpa a água mas mata o peixe porque ela consome oxigênio por que que tem? porque não tem saneamento básico quem era o saneamento básico responsável? era o governo do estado a Gespisa que despejava esgotos in natura é verdade que a captação de consumo não é do do Rio Putih é do Rio Parnaíbe de poços artesianos inclusive da Codilio então Tereziano não tem problema de consumo de água da origem mas o Putih é inadequado e aí eu vi a notícia que o Ministério Público deu um prazo de dez dias para a Prefeitura resolver isso não é responsabilidade da Prefeitura isso é da Equatorial que ganhou a licitação a Gespisa claro que é a Equatorial é a Gespisa claro não a Gespisa não porque a Gespisa não é nada que é a Equatorial então a responsabilidade é a energia é a água é a luz que é a Equatorial desculpa é a Equatorial é a energia é a luz água de Terezino sim água de Terezino desculpa a Equatorial a Equatorial aliás melhorou muito a energia da cidade então não é como a gente do município não é como a gente do município claro e nem o Ministério Público pode dar prazo de dez dias para a Prefeitura ele não tem esse poder a Justiça tem mas o Ministério Público não tem não é a Prefeitura é o Estado sim claro não é o Estado não a Água de Terezino foi por ano passado obrigada mais uma vez pela entrevista imagina muito esclarecedor